Ei! Ora viva pessoal, morrem, ora está. Nara cabulho. Vou deixar essa pergunta na intro que você toca. Você toca música de programados. Esse que lança sucesso em cima Mori Moco, Nu Bem de Fora e gosto de trazer Rosalina. Checa um cheirinho. Música Sempre bem-vindo a esse canal. Então com o vídeo lá, inscreve, ativa o sininho, põe gosto, usa na novidade crioulo. Música Miguel Capa Airi lança Digra. Videoclip desse tema já está rodando no Youtube. Checa um cheirinho. Música Música Mr. Luni, jovem de Ilha de Fogo que está ali na Ilha de Santiago mais concretamente na Somada onde esteve a fazer essa informação e tudo indica que já fina de concluir. Por isso, ele traz o tema No Brinda justamente que está a falar dessa trajetória. Nessa música, ele conta com a participação de Lisa Pires. Nós checa um cheirinho. Minha história é novo álbum de Leo Pereira e aos poucos esse artista está a desvenda temas de esse projeto musical e no Youtube está bata a sair videoclip. Então, nos acompanha amanhã. Então, traz eu ali um cheirinho de videoclip e sabe. Nós checa. Música Depois de dinheiro de peixe, peixe no forno, VAT é trazendo um novo tema. VAT ou, para quem que prefere, peixeiro ligeiro. É trazendo o tema bom peixe. Ah, é jovem. Se não nos atrapalha, esse título de música tem peixe lá. Ele também é peixeiro. Por isso, ele carrega esse nome. E, Pan Flanhos, gosta bastante. Diz música, boa produção. Está de parabéns. E, se que esta erra, é a melhor produção que esta lança. Eu falo uma menina, é bom peixe. Bom, que sabe. Esse menino está curto. Tem umas de peixe. É uma menina, cavalinha. Também não sabe. Marguenta a falar. O serreia. Que escuta ali. Agora, tem uma mulher de cavalinha. Bom, eu falo com o VAT. Ele que sabe. Esse novo tema de selo. E, certamente, também toca bastante. Nós ficamos com um cheirinho. E, senhores, curto. Nós podemos apanhar nesse canal do Youtube. Ok? Música Bom, pessoal. Gostei. Fiquem-nos parte. Participem no comentário. E partilhem para o mundo. Nós nos vemos no próximo vídeo. Merci. One Love.